Este programa é patrocinado por Olá, eu sou o Thiago Aguiar e estamos juntos para mais um sábado no Atitude BR, tratando de um novo tema ligado ao empreendedorismo. Este é o nosso quarto programa e até aqui nós já falamos sobre o perfil do empreendedor, sobre os primeiros passos a partir de uma boa ideia e como detectar oportunidades de negócio à nossa volta. Todos os temas estimulantes que fazem a nossa cabeça funcionar em busca de soluções, caminhos, diferenciais, conhecimento. Enfim, a parte boa dessa história que é empreender. Tudo isso para dizer que o tema de hoje é um pouquinho mais árido, aquele que todos gostariam de evitar, mas não é possível. A burocracia de se abrir um novo negócio. Então, com vocês, a Via Cruces do Empreendedor. Aquele que nunca teve problemas ou, no mínimo, aborrecimentos com a burocracia necessária para se abrir uma empresa, que atira a primeira pedra. A mesma coisa com as obras, sejam elas de pequenos detalhes ou realmente da pesada. É preciso muita paciência e jogo de cintura para se adequar a tantas demandas e atrasos. Afinal, não dá para perder de vista o objetivo maior, que é tornar real o sonho, às vezes, de muitos anos. No programa de hoje, vamos conhecer duas empresas comerciais. Uma do segmento de calçados e outra de alimentação. E, como sempre fazemos, vamos ouvir a opinião de um executivo do mercado sobre o tema e a análise de um especialista em pequenas e médias empresas sobre as experiências dos nossos empreendedores. E, por falar nisso, aqui estão eles. Meu pai já teve várias lojas de açougue e tal, várias casas de carne. Era pioneiro, assim, na década de 60, 55, fornecendo as antigas lanchonetes. Quando eu tinha mais ou menos 18, 20 anos, eu ajudava ele, assim, no caixa, fazia entrega, trabalhava com ele, pô, e era bem bacana, assim, tinha várias casas de carne, então eu ajudava muito ele. E sempre pensei em ter uma lanchonete americana, aquelas menininhas de patins, apesar do espaço aqui, a gente tem um novo projeto grande agora, para colocar tudo em prática, o que eu sempre pensei em fazer, né. Até desde criança eu sempre gostei de muito, assim, carro antigo, sempre brincar com essas coisas e tal. Eu gostava demais, assim, então eu já tive fusca, tenho lambreta, tenho tudo da época, assim, a lanchonete que eu gosto. Então é um sonho, né. A gente segura, às vezes, algumas coisas que não dá tempo, não tem espaço. E agora com novos projetos aí, talvez, com um espaço maior, a gente tem como deixar ali 100% na realidade dos diners americanos, né. Além do meu sócio também, que é uma pessoa super bacana, meu pai também ajudou muito, minha mãe, minha irmã, pessoa também que praticamente administra aqui, meu irmão. Então são pessoas que sempre próximas da gente, o contador, pessoa legal que trabalha direitinho. E estão acostumados a trabalhar em empresas grandes também. E aqui é uma empresa bacana, tem crescido muito. Então, assim, a gente sempre precisa de terceiros para sempre estar orientando, passando o melhor para a gente, né. Para um negócio, para um ramo desse, acho que a equipe é o ponto que eu dou um toque, assim, dou uma opinião para um empreendedor fazer o correto, assim. Acho que ter uma equipe satisfeita. As outras coisas ele tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que ter também opinião própria, lançar um negócio bacana, de repente legal, de repente colocar um sonho em prática. Meu pai é muito importante porque, assim, é uma pessoa que, ele é mineiro, veio de Minas e tal, então ele conta sempre essa história, que ele veio de lá, assim, com um chinelo, uma camisetinha, uma mochilinha nas costas e veio sem nada, né. Então a gente reconhece muito isso pelo que ele conquistou, né. De repente alguns contratempos, de repente perde alguma coisa, mas conquista de novo. e Deus mostra isso para a gente, né. Tudo, de repente, o mal tira, a gente tem que conquistar em dobro, né. Então eu estou aqui, a gente tem conquistado muita coisa. Pô, está bacana, agora é um empreendimento de segunda loja e tal. Então acho que é importante, assim, a essência que vem do meu pai, né. Eu comecei quando eu era criança, eu ia trabalhar na feira vendendo sapatos nas férias e nos fins de semana. Se contar a época de criança, uns 30 anos, pode dizer que eu mais de experiência na área de calçados. Mas eu posso dizer que ainda não sei nada, estou aprendendo ainda. Bom, a índice da moda, ela tem 20 anos já. Foi com essa empresa que eu comecei o trabalho com a indústria de calçados, basicamente. E com ela que eu fiz consultorias para empresas no mercado interno e no mercado externo. Já as franquias Subway, foi quando eu tenho filhos já jovens, né. E eles, eu queria que eles tivessem uma experiência de varejo, já que eles queriam ser empreendedores, onde eles pudessem lidar com toda uma história de funcionários, contabilidade, processos fiscais, controles, folha de pagamento, pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto, né. Então criar essa rotina, criar essa experiência com a loja de calçados, a The Craft, já é um projeto meu antigo, que eles também estão participando comigo, o Tales e o Pedro, criando essa experiência deles de varejo, trazendo, apesar de ser um segmento totalmente diferente, mas na hora que você lida com o público, você cria experiências. E essas experiências trazem a oportunidade de você desenvolver outros negócios, né. E isso faz com que, fez com que eles pudessem desenvolver agora um novo conceito para a The Craft, porque o objetivo nosso é transformar a empresa numa marca de franquias, né. Toda essa experiência desses anos todos, do varejo com a Subway, do varejo no Pão de Açúcar, da indústria onde nós trabalhamos, da minha experiência na feira, tudo isso somado, possibilitou fazer a The Craft um projeto original. Nós fizemos tudo, desde a concepção do projeto, a abertura, a parte fiscal, legal, desenvolvimento dos produtos, a compra do material, desenvolvimento do projeto em 100 dias. Quando inauguramos a loja, meu pai me deu uma foto quando ele estava inaugurando uma loja e eu tinha 6 anos de idade e estava brincando dentro da loja. Então, já vem de longe. Acabamos de conhecer dois exemplos claros de negócios envolvendo toda a família. Será que isso facilitou o caminho deles na hora de abrir as suas empresas? É o que vamos descobrir no próximo bloco. O Partido de BR volta já! Acha! Acha! Tchau.